E aí pra vocês, gente, sobre a playlist aqui que eu preparei da One Direction, né? Perdão. Espero que vocês gostem, né? Pra quem gosta aí de One Direction. Now, temos Last Song Ever, né? Even that's all night, the last song ever. E aí, drag me down, nobody, nobody. E aí, temos Kissy U, né? Na, 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 kiss you. Little things, and not it too much. Crazy, crazy, crazy. Que ela é Viera Young. Midnight memories, more than this, and broken, né? Like it changes, né? And you and I will never know me change, né? No control. Only thing, né? And I, I can feel it, and I'm perfect, né? Maybe I'm perfect for me, né? E aí, temos também, Still My Girl. Everybody wants to, still my girl. Stop my life, né? Oh, no, Paul, Nike, not the wrong. What's to make it so beautiful, né? Aqui, you and I, né? You and I. Eu tô assim, meio que por cima, meio que rapidinho, né, gente? Porque o tempo tá curto, mas essa vai ser a playlist que eu vou curtir pra vocês de One Direction, certo?